Meus amigos e minhas amigas, hoje é o dia, hein? Ô José, ruf, ruf os tambores. Hoje eu vou revelar pra vocês qual que é a nova Sony aqui do canal. Eu quero agradecer demais a todos vocês que vêm apoiando esse projeto. Seja lá o membro do meu canal que me apoiou financeiramente pra dar o pontapé inicial e seja você que clica nesse vídeo pra assistir como curiosidade mesmo. Tudo isso já ajuda. Outro agradecimento especial é o Marco, que é o rapaz lá que eu converso mais ali da Raitai, que é um cara sensacional e sempre tá me ajudando. Ele faz de tudo pra conseguir me ajudar, cara. É um cara fantástico. Marco, tamo junto, hein, meu querido? E, obviamente, agradecer a Raitai que vem apoiando esse projeto. Eu já falei pra vocês, a Raitai tá sendo muito legal de trabalhar porque eles estão me deixando livre pra criação. Isso pra mim, pra quem é produtor de conteúdo, você estar livre para criar é a melhor coisa que tem. Então você sabe, o link vai estar na descrição da Raitai. Sempre tem o link da Raitai aí na descrição. Antes de você comprar qualquer câmera, lente, dá uma passadinha primeiro na Raitai. Vê lá se eles têm, se eles conseguem fazer um preço legal pra você. Fala que você veio pelo canal 35mm pra gente te mostrar a nossa força aqui, ó. E é isso, e é isso. Agora vamos lá que eu vou revelar qual que é a nova Sony do canal 35mm. Vai! Então, meus amigos, chega de mistério. A nossa nova Sony aqui do canal é a Sony A7IV. A maioria de vocês aí conseguiu adivinhar a câmera, né? Também não tinha tanto upgrade assim pra gente fazer saindo de uma A7C. Olha, a primeira coisa que eu já notei é como essa foto é legal aqui, hein. Tava até pensando e depois a gente pode fazer aqui um lendo à luz repetindo essa fotografia que a Sony fez aqui pra divulgação. Muito legal. Depois a gente pensa nisso aí. Deixa nos comentários. Você quer que eu faça? Ó, uma foto assim. A gente pode fazer de todas as câmeras, lentes. O que vocês acham? Acho que ficaria interessante. Não é tão difícil assim, não. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um unboxing fake, tá? Porque eu já testei, já fiz, já tá configurado do jeito que eu quero, tá? Inclusive, deixa eu falar uma coisa. Vocês estão vendo a imagem aqui, ó. Quem tá me gravando aqui, ó. É uma câmera que ainda nem foi lançada no mercado, hein. Só pra você ter uma ideia, eu fui tentar abrir o arquivo em RAW dessa câmera. O Photoshop ainda não reconhece. Então, aqui temos o manuais, guia rápida, esse tipo de coisa. Vários idiomas aqui que a gente não precisa, obviamente, né. Abrindo a caixa aqui, ó. Vamos mostrar primeiro aquilo que você não quer ver, como sempre, né. Que é o cabo. Ninguém quer ver o cabo, mas beleza. Tem um cabo aqui USB-C. Temos a correia A7IV. Tá até fechadinha aqui. Eu nem mexi nela. A7IV aqui, ó. Bonito, hein. Correia bonita. Aqui temos a bateria. Não, não temos a bateria não. A bateria tá dentro da câmera, tá? Porque eu já mexi nela, então tá lá dentro. Aqui temos aqui o novo padrão do mercado, que é mandar os carregadorzinhos tipo de celular, né. Acabou aquelas unidades que a gente encaixava a bateria e carregava fora. Acabou isso daí. Infelizmente, tá. Se você quiser, você tem que comprar a parte. A gente viu aqui a Fuji também fazendo a mesma coisa. Não sei se a Canon já tá fazendo a mesma coisa. Mas essas outras marcas já tá fazendo, ó. Aquele carregadorzinho meio padrão celular, né. Deixa eu ver aqui qual que é a voltagem dele, ó. 5 volts e 1.5 ampere. Então tem vários aí. Parece que é o carregador antigo de celular, né. E vamos pra ela, né. Vamos tirar da caixa aqui. Vamos arrancar a caixa aqui pra ficar mais bonitinho. Aqui seria o lugar que ia vir a bateria, tá. Só pra... Vem nesse saquinho. Vamos lá pra mostrar a 7.4 pra vocês. Aqui a gente já tem um corpo bem maior, né. Já com uma pegada um pouco melhor. Sobra bem menos aqui embaixo. Aqui já tem um grip mais interessante. Mais botão de atalho. Essa aqui já é uma tela melhor, ó. E tem uma novidade que eu achei incrível aqui na linha da Sony aqui, ó. Que é isso aqui, gente. Vou entrar no menu e olha só. Vou até aproximar. Olha só. Meu Deus, funciona o touch no menu. Cara, que incrível isso aqui. Olha só. Eu tive que ativar essa função, que ela já vem desativada esse negócio aqui, ó. Parabéns, viu, Sony, por colocar essa função aqui, ó. Uma tela touch, onde de fato eu posso tocar na tela, não só pra fazer foco. Parabéns. Vou mostrar aqui o sensorzão pra vocês. Aí ela vai fechar, ó. Eu deixei aquela função pra fechar que nem da minha R6. Eu deixei a R6 aqui pra gente comparar, mas daqui a pouco a gente pega, ó. Vamos ligar aqui pra você ver o sensorzão, sensor full frame. Não sei tanto assim das specs dessa câmera, mas o que eu sei é que ela tem 33 megapixels. Já consegue fazer o 4K 422 10 bit, que nem a minha R6 aqui, só que ela tem mais megabytes por segundo na hora da gravação. Isso quer dizer, gente, que também ela exige um cartão um pouco mais parrudo. Aqui você consegue colocar um cartão SD padrão e aqui um CFexpress, né. Sempre que subir a configuração de vídeo, você vai ter que ter cartão mais rápido. Não tem como, né. O corpo é... você que tem uma A7III, o corpo é muito parecido com o da A7III, A7II. Atalhos, botões. Eu configurei essa câmera pra ficar igual a minha R6, né, que eu acho que é o melhor layout aqui, né, que é, ó, obturador, ISO e diafragma. Minha R6 é a mesma coisa, né. Obturador, ISO e diafragma. Vamos comparar os corpos. Vamos comparar os corpos aqui pra você ver. As duas câmeras são bem bonitonas, né. Essa Sony aqui é bem legal. Ela é mais quadradinha, um design diferente, um pouco mais quadradinha. A Canon me parece ser um pouco maior, né, um pouquinho maior e a mais arredondada, né. Qual dessas duas você acha mais bonitinha? Em termos de design, não tô falando de specs, tá. De specs, a Sony no papel, ela fica na frente, mas a gente vai testar isso, cada pontinho desse pra ver se é verdade mesmo. Depois vamos comparar a tela, vamos fazer tudo isso, né, em vídeos futuros. A pegada é bem parecida, eu acho a pegada da Canon ainda melhor, né. Acho que a ergonomia da Canon, como eu já disse pra vocês, é difícil, difícil. Alguém bater. A Sony, ela adota um design um pouquinho mais quadradinho. Mas é uma câmera bem confortável, tá. E já tem aquela telinha que gira, né, que nem da 7C. Isso era primordial. Eu pensei muito, e antes de ir pra essa daqui, pegar uma Sony A7 III usada. Só que ela tinha o design de... A telinha não girava. E a Sony eu vou usar a maior parte para o vídeo, né. É a câmera oficial de vídeo aqui do canal. Então, eu preciso disso até eu comprar uma tela externa, que é uma coisa que eu quero fazer. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho nas conexões dela. Ela tem uma saída HDMI grandona, ó. Legal. Aqui, a gente tem pra carregar, né, a entrada USB-C e saída USB-C e também pra recarregar. E aqui uma HDMI pequena. Pera aí, deixa eu ver isso aqui. É uma saída multi. Não sei o que é isso aqui não, viu. Depois eu vou ter que dar uma olhada no manual. Pra que que serve essa saída multi aqui, chat? Vocês que tem essa câmera. Pensei que é até uma HDMI pequenininha, mas não é não. Saída multi. Pode ser, não sei. Aqui uma entradinha para microfone. Então, aqui a gente tem a saída pra monitorar o áudio. Essas câmeras são muito usadas para vídeo, né. Cara, uma câmera muito legal, muito bonita. É uma construção aparentemente bacana da Sony. E a bateria é a mesma da 7C. É uma bateria ok. Uma bateria boa. É isso, meus amigos. Então, aqui a câmera apresentada pra vocês. Se você voltar lá no vídeo onde eu explico esse projeto aqui pra vocês. O que eu queria fazer, né. A gente chegou exatamente onde eu queria. Que era uma câmera com specs próximas da minha R6 pra gente fazer o comparativo. Agora, eu falo isso no outro vídeo. O mais sensato é manter os dois sistemas. Porque o meu canal é um canal de fotografia onde eu testo o equipamento. Eu passo a maior parte do tempo fazendo vídeo testando o equipamento. Então, ter outros sistemas é bom pro negócio. Pra você, fotógrafo, filmmaker, é péssimo. Você ter dois sistemas diferentes é horrível. Mas pra mim é bom isso aqui. Agora, eu queria só falar das empresas que patrocinaram esse conteúdo. Obviamente, a Hightai. É a empresa principal. É a empresa que realmente aqui bancou o projeto. E eu queria falar das outras que mandaram algumas outras coisinhas. Que, por exemplo, a primeira empresa a participar do projeto ativamente que eu pedi e mandou foi a QNF. Que mandou esse adaptador aqui que eu uso na minha 2470. Pra usar na Sony. E, cara, pra foto funciona muito bem o foco automático. Muito bem mesmo. Agora, pra vídeo não funciona. Mas, ó. Muito legal. Qualidade muito boa. Queria agradecer a QNF que abraçou esse projeto aqui junto comigo. Ó, gente, outra empresa que abraçou esse projeto foi a Make. Que enviou os adaptadores PL, tanto pra QN quanto pra Sony. Pras lentes. Pra gente conseguir fazer o conteúdo e usar as mesmas lentes. Pra meio de comparação, isso é perfeito, ó. Aí, gente, eu consigo usar aqui, ó. O adaptador PL. Uso a Irix 21mm aqui na QN. Ó, nada impede de eu tirar e passar pra cá. Pronto. Então, eu consigo usar a mesma lente em dois sistemas. Isso é essencial pra meio de comparação. A Irix também foi uma empresa que foi primordial nesse processo aqui. Ela que fez, basicamente, o correr atrás de tudo isso aqui. Então, muito bacana. E agradecer, obviamente, vocês também que estão apoiando esse projeto. Estar aí assistindo esse projeto que é bem legal. Meus amigos, deixa aí dicas de conteúdo que você quer que eu faça. Que tipo de comparativo você quer que eu faça em relação a Sony, em relação a Canon. Deixa aí. Quero seguir em frente nesse projeto aí. Quem sabe pegar uma Global Shutter? Cacita! Não, agora fui longe, hein, Zé? Global Shutter. Sonhar não custa. Não custa. Ainda não tá custando nada. Ah, sonhar não custa, né, gente? Então, vamos lá. Vamos tocando. Vamos tocando esse negócio aí. Então é isso, meus amigos. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele joinha. Levanta a sua mão. E fui! E aí A CIDADE NO BRASIL